O que é domínio? Domínio e hospedagem são a mesma coisa? Como eu faço o registro de um domínio e como eu faço a escolha dele? Eu sou Paulo Salatino, analista de conteúdos da Kinghost e eu vou te explicar todas essas dúvidas nesse vídeo. Para começar a explicar o que é domínio, antes eu preciso te fazer uma pergunta. O que é mais fácil de gravar? Estes números ou este nome? Vou até te dar um tempo para pensar. Então, esperando que você tenha achado o nome mais fácil de gravar, agora eu posso explicar o que é um domínio. Todo site tem um IP, que são aquela série de números que eu citei antes. O trabalho do domínio vai ser pegar estes números e simplificar eles. O domínio nada mais é do que o seu endereço na internet. Ele é a ligação do seu site com o servidor de hospedagem. Importante lembrar que servidor de hospedagem e domínio são coisas completamente diferentes, que eu vou explicar um pouco mais à frente no vídeo. Voltando ao domínio, ele é basicamente dividido em duas partes. A primeira, que é o nome, e a segunda, que é a extensão. Então, o que já sabemos até aqui é que o domínio é o endereço do seu site de uma forma simplificada, para que você possa dizer aos seus clientes ou até mesmo digitar no seu navegador na internet. Paulo, então se eu tiver um domínio, eu elimino a necessidade no servidor de hospedagem e está tudo ok? Não. Lembra que eu disse anteriormente? Servidor de hospedagem e domínio são coisas bem diferentes. Como falei na pergunta anterior, o domínio vai ter o papel de ser a comunicação entre seu site e um servidor. Ou seja, é o IP de um site, que são aqueles números que eu falei anteriormente, traduzidos através de um domínio escolhido por você para se comunicar com o servidor de hospedagem. Então, basicamente, o trabalho do servidor de hospedagem vai ser fornecer infraestrutura para o seu site, para o seu endereço de domínio. Se você quiser saber mais sobre hospedagem de sites, nós aqui da Kinghost já produzimos um vídeo explicando um pouco melhor como ele funciona. É só clicar no vídeo que está aí em cima. Então, basicamente, se você não tem um domínio, mas tem uma hospedagem, você tem uma casa, mas não tem um endereço. As pessoas não sabem como chegar nessa casa. Ou ao contrário, se você tem um domínio, você tem um endereço. As pessoas vão ver esse endereço, mas não vão chegar em nenhum lugar, porque lá não vai ter uma casa, lá não vai ter o servidor de hospedagem. Agora que já sabemos o que é um domínio e a diferença dele para uma hospedagem de sites, vamos te mostrar de uma forma prática e fácil como registrar um domínio. Primeiramente, você precisa verificar a disponibilidade do domínio escolhido por você. Aqui na Kinghost a gente oferece o serviço de registro de domínio, então eu vou fazer todo o nosso exemplo por aqui. Então, pensando no nosso caso, eu me chamo Paulo e vai ter a loja do Paulo. Então, que nome que poderia ser bem criativo, bem interessante? Acho que loja do Paulo, já que é a minha loja, e eu me chamo Paulo. Acho que pode ser um bom nome. Então, nós vamos setar o domínio loja do Paulo. A gente vai digitar ele aqui e vamos pesquisar domínio. Atende-se que aqui está com uma extensão, que eu já expliquei anteriormente, .com.br. Mas você pode escolher a extensão que você quer. Aqui, diretamente, já testar uma casa, se você já tenha pensado em uma extensão anterior, você já pode clicar diretamente procurando ela. E eu vou deixar o .com.br para a gente fazer o teste. Vou clicar aqui em pesquisar domínio. Ó, o .com.br não está disponível. E agora o site aqui da KingOsh está me mostrando quais as extensões que estão disponíveis para eu fazer uso do loja do Paulo. Ó, tem todas as opções aqui. Tem os valores. Nesse momento, é muito importante que você se atente a qual extensão você vai escolher para o seu domínio. Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma loja. Então, não faz muito sentido eu escolher uma extensão que seja muito ligada a advogados, como, por exemplo, .adv, já que quem olhar o domínio .adv vai ligar a advocacia. E no caso, eu quero que as pessoas relacionem o meu domínio a uma loja. Então, por que não tentar escolher o .com.br, ou .com, ou .online, ou .store, por exemplo? Então, voltando aqui ao registro de domínio, vamos procurar uma extensão que a gente quer usar. Eu tenho disponível o .adv, mas como eu expliquei anteriormente, não tem sentido, já que é ligado muito a advocacia e eu sou uma loja, né? A loja do Paulo, vamos procurar o .store, que foi uma extensão que eu falei para vocês, que é uma extensão muito boa de a gente ligar a loja online. Vamos procurar se ela está disponível. Está disponível. Então, eu consegui registrar um domínio que tem o meu nome, então as pessoas vão ligar a marca, a pessoa que está responsável, né? A marca Paulo. E eu deixo bem claro que é uma loja, que eu estou vendendo produtos. Vamos clicar aqui para registrar o domínio. Lembrando sempre que esse valor pago é anual, o registro de domínio. Todos os domínios que você registrar sempre terão cobrança anual. Você vai clicar em registrar domínio, depois de escolher ele, e pronto. Aí depois é só você preencher os dados aqui do Akinhol, seu e-mail, senha, forma de pagamento. E você já vai ter registrado esse domínio e garantir que essa marca, a loja do Paulo, por exemplo, que é o meu caso, fique registrada. Ninguém mais pode usar ela. Ela já está segura e garantida para mim, para eu poder começar a colocar ela na internet. Se interessou pelo registro de domínio, eu vou te dar duas dicas. A primeira dica que eu te dou é você clicar no card que está aí em cima e assistir um depoimento de um de nossos clientes, onde ele conta como é importante ter uma marca na internet, como isso mudou suas vendas e como é a relação dele com a Kinghost. E a outra dica que eu te dou é para você clicar nesse primeiro link que está na descrição para você ir lá no site da Kinghost e registrar o seu domínio. Ah, e não esqueça, o seu feedback é sempre importante. Deixe seu like e comente aí embaixo sugestões de novos conteúdos que você queira ver aqui no canal da Kinghost. Um abraço e bons negócios!